Lúcia, você não tem medo de ficar andando por aí sozinha? Lúcia, você não tem medo de ficar andando por aí sozinha no Canadá? Essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência, não apenas aqui no canal, mas também lá no Instagram. Inclusive, esses dias eu estava andando por uma trilha muito conhecida aqui no país, a TransCanada Trail. Ela é uma trilha que cruza todo o Canadá, from coast to coast to coast, como eles falam aqui no país. Por todas as costas você tem essa trilha, uma trilha muito conhecida, tem mais de 28 mil quilômetros de extensão e ela passa muito próximo da minha casa. É uma trilha bem fechada e muita gente mandou mensagem, meu Deus, você não tem medo? Você não tem medo de ficar andando sozinha por essa trilha? E, na verdade, fazer trilha aqui no Canadá é uma atividade muito comum. Neste momento, inclusive, estou fazendo uma trilha aqui na província do Quebec. Estou sozinha, eu e vocês, andando por aqui, inclusive. Olha que lindo esse lago. E estou por aqui. Por mais que aqui do lado tenham alguns apartamentos, a trilha é bem isolada. E não, eu não tenho medo, mas eu entendo que esse é um questionamento muito comum, principalmente se você nunca teve na sua vida essa sensação de insegurança que eu tenho aqui no Canadá. Quem vive com insegurança, é óbvio que sempre vai levantar muitos questionamentos em relação a isso. Porque pode ser que dentro da sua realidade você nunca experimentou a sensação de insegurança. Então, por isso, quando você vê alguém andando numa trilha sozinho assim, você acaba realmente tendo medo. Você acaba pensando, poxa vida, você não tem medo de andar sozinha pra lá e pra cá? E provavelmente muitos de vocês não conhecem a minha história. Eu, inclusive, vou deixar um vídeo aqui de recomendação que foi o fim do meu relacionamento, né? Que foi o fim do meu casamento. Eu vim pro Canadá casada, mas por N razões, a gente infelizmente acabou se divorciando. Só que de todo o período que eu moro no Canadá, a maior parte dele eu sempre estive sozinha. Então, às vezes, eu entendo que esses questionamentos, eles acabam sendo levantados, mas eu sempre, aliás, na grande maior parte do tempo, eu estive sozinha aqui no Canadá. Então, é seguro dizer que faz praticamente 5 anos que eu moro sozinha aqui no Canadá. Por causa dessa experiência que eu quero realmente te dizer. Uma mulher sozinha na grande maior parte do tempo, é claro que eu tenho os meus amigos, né? Como a gente fala, a gente nunca está sozinha. Eu sempre tenho os colegas, os amigos próximos. Inclusive, enquanto eu estava gravando o vídeo, dá só uma olhada ali. Tem uma senhora sentada no banco ali atrás fazendo um lanche sozinha também na trilha. Eu tô até gravando pra mostrar pra vocês. Ela tá ali, olhando pro lago, e eu estou aqui, andando pela trilha. Mas, eu já viajei por todo o Canadá sozinha. Eu visitei as 10 províncias do Canadá andando de avião, de transporte público, de ônibus, de trem, absolutamente sozinha. Então, já passei por todos esses cantos, andando por todos os lados sozinha. Então, eu te digo por experiência própria, a minha realidade em termos de segurança aqui no Canadá é muito diferente da do Brasil. Por exemplo, eu não viajaria por todo o Brasil sozinha. Eu não viajaria por todo o Brasil pegando um ônibus, por exemplo. A minha mãe até costumava sempre levantar alguns pontos. Cuidado, quando você estiver no ônibus. Eu só fazia o trajeto Foz do Iguaçu, Medianeira, que são 40, 45 quilômetros lá no Paraná. E minha mãe já me falava, olha, toma cuidado, pelo amor de Deus. A gente nunca sabe quem está nesses ônibus. E, nossa, eu já cruzei províncias de ônibus aqui no Canadá. Então, nesse sentido, eu realmente me sinto muito mais segura aqui no país do que no Brasil. Mas, é óbvio. Claro que o Canadá também tem crimes. Inclusive, a gente sempre acaba levantando esses pontos aqui no canal. Tem vídeo sobre isso aqui. Tem destaque sobre isso lá no Instagram. Um ponto que a gente também acaba levantando. Não é porque é um país considerado mais seguro que o Brasil que aqui não tenham crimes, tá? E, inclusive, o curso que eu fiz aqui no Canadá, o college que eu fiz aqui no Canadá, é sobre fundações policiais. E uma das disciplinas era realmente estudar os crimes mais famosos do país. E, pasme você, um dos crimes mais conhecidos do país aconteceu na cidade de Ohio, que é a cidade que eu moro atualmente aqui no Canadá. Pesquisa aí no Google se você tiver interesse de saber sobre a história de Russell Williams. Essa história aconteceu em 2010. Não vou dar spoiler. Se você tem curiosidade em saber, pesquise aí no Google. É assustador o que aconteceu. Ele, inclusive, fazia parte ali das pessoas que acabavam recepcionando a rainha aqui no Canadá. E ele cometeu crimes inacreditáveis no país. Essa é uma das histórias dos crimes mais conhecidos aqui no Canadá. Então, acontecem-se em crimes, porém, muitas vezes eles não são noticiados como acontece no Brasil, se bem que essa realidade está mudando muito. Cada vez mais você acaba vendo nos jornais eles anunciarem os crimes que estão acontecendo no Canadá. E é óbvio, conforme a população vai aumentando, a tendência é que o número de crimes também acabe aumentando. E até eu quero compartilhar com vocês em dois momentos aqui no Canadá que eu me senti, dá pra dizer, insegura. Que eu me senti vulnerável. Vamos colocar dessa forma. A primeira vez foi em 2021. Dezembro de 2021. Eu fui ficar num apartamento no centro da cidade de Toronto. No centro da cidade de Toronto. Próximo do Shopping Eaton Center. Quem conhece Toronto já sabe muito bem onde que é esse lugar. Só que pra eu entrar no apartamento, a chave não estava funcionando. E eu tive que chamar um chaveiro. Chamei o chaveiro. O pessoal ali da recepção já estava ciente que o chaveiro estava vindo. O chaveiro me ajudou a conseguir abrir a chave e na hora de pagar. Eu falei assim, olha, quanto que custa pra eu conseguir pagar pelo seu serviço? Ele simplesmente abriu a porta, entrou no apartamento e falou assim, ó. Se você não quiser me pagar em dinheiro, tá tudo bem. Eu aceito outras formas de pagamento. E foi fechando a porta atrás de mim. Eu falei assim, não, que isso. Na época, né, eu estava casada. Eu falei assim, não, eu estou casada. Apesar do meu marido não estar aqui, eu sou casada. Por gentileza, se retire. Eu faço pagamento do Eaton Center pra você, mas saia do apartamento imediatamente. Se não, eu vou ligar pra polícia. Ele, calma dona, não é bem assim. Infelizmente, era um imigrante ali dos Emirados Árabes, tá. Eu não lembro certinho o país, mas era um imigrante ali dos Emirados Árabes. Eu falei pro pessoal da recepção. Informei também os donos do apartamento sobre o ocorrido. E foi a única vez que aconteceu algo assim comigo e que eu me senti realmente vulnerável. Eu falei assim, olha, o que eu faço nesse momento? A segunda situação que aconteceu comigo foi quando eu estava viajando de trem da cidade de Winnipeg pra cidade de Saskatoon, da província de Manitoba pra província de Saskatchewan. O que que acontece? Geralmente, aqui no Canadá, quando você vê uma pessoa que ela tá alta, a gente chama de high, com drogas, essa pessoa, obviamente, ela não responde pelos seus atos. E isso me preocupa muito. Me preocupa muito mais. É uma pessoa drogada do que assalto, do que qualquer outra coisa. É nesse sentido. Então, eu sempre fico com os olhos bem abertos quando eu vejo um usuário de droga. E neste trem, infelizmente, sentado muito próximo de mim, tinha um usuário de droga que estava visivelmente alterado. E, obviamente, o trajeto do trem demoraria cerca de oito horas à noite, infelizmente. Aí, eu até informei um senhor que estava do meu lado. Eu falei assim, olha, eu não estou me sentindo confortável nesse vagão. Se o senhor puder ficar de olho nesse cara, se acontecer alguma coisa, eu vou pedir a ajuda do senhor aqui pra me ajudar. Ele, não, pode ficar tranquilo. Se acontecer alguma coisa, eu consigo te ajudar. Mas, ainda bem, não aconteceu nada. Foi só uma suspeita da minha parte. Mas, essas foram as duas únicas situações que aconteceram comigo aqui no Canadá. Ou seja, não foram em uma trilha, não foram, não foi em um lugar onde eu estava isolada. Muito pelo contrário. Então, eu realmente, nesse sentido de estar sozinha em uma trilha, eu não tenho medo. Mas, sim, eu tenho medo dos lugares onde realmente tem pessoas alteradas. Ou até mesmo desses aproveitadores que, infelizmente, em qualquer lugar do mundo, eles existem. Infelizmente. Então, essas foram as duas únicas situações desconfortáveis, vamos assim por dizer, que eu tive aqui no Canadá. Mas, nem por isso me tirou a sensação de segurança que eu tenho aqui. Então, apesar de estar sozinha, apesar de sempre estar em lugares assim, explorando todo o país, visitando as cidades aqui do Canadá, conhecendo todas as províncias. Não, eu não me sinto insegura. Na verdade, esse foi, inclusive, o motivo que me fez vir para o Canadá e, principalmente, permanecer no país. Porque eu sei que a segurança que eu tenho aqui no Canadá, eu jamais teria no Brasil. As condições de vida que eu tenho aqui no Canadá, eu jamais teria no Brasil. Então, é por isso que eu acabei vindo aqui para o Canadá. O meu principal motivo foi a segurança. E esse é o motivo, principalmente, hoje, que me faz querer permanecer aqui no país. E, como eu sempre digo, esse daqui é um espaço colaborativo. Se você teve experiências desconfortáveis com a segurança aqui no Canadá, se você também está sozinho aqui no Canadá, já escreve a sua experiência aqui nos comentários, que certamente vai ajudar muitas pessoas que estão vindo sozinhas aqui para o Canadá e elas querem saber um pouco mais como que é essa realidade em particular aqui no país. Já aproveita, já deixa aí a sua mensagem, que isso vai ajudar inúmeras outras pessoas. E você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva por aqui, tem um botão aqui embaixo, clique nele para você se inscrever. Deixa também aqui o seu like, que isso ajuda com que o YouTube entregue cada vez mais os nossos conteúdos para outras pessoas por aqui. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!